9 horas da noite, hora do engajamento Legenda pronta, foto editada Isso é uma ameaça que eu tô fazendo, então Calma, nada, calma, é o caramba Assume essas promessas que cê faz em cima da minha cama, é sério Eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado Eu não tô gostando de cê tirando o meu coração pra otário Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois de sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, então não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois de sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, pô, sigilo porra nenhuma Ser nocivo pra namorar, tá nocivo só pra dar uma Tá achando que é bagunça 9 horas da noite, hora de engajamento Legenda pronta, foto editada, só uma ameaça que eu tô fazendo Então, calma, nada, calma, é o caramba Assume essas promessas que cê faz em cima da minha cama Eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado Eu não tô gostando de cê tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca, só teve a sua Você me tirou da rua, por oxigênio, porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca, só teve a sua Você me tirou da rua, por oxigênio, porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca, só teve a sua Você me tirou da rua, por oxigênio, porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Aô! Luiz Assu! Matheus de Cala!